Fala galera, Thiago Santos aqui e pelos próximos 10 dias o Brasil vai ser o país do mountain bike, o centro das atenções aí no nosso esporte. Teremos Copa Internacional e Copa do Mundo, então alguns detalhes já para vocês, vinheta e bora para o vídeo. Galera, já chegando ao Brasil, boa parte dos atletas, principalmente os que vão participar da Copa Internacional que começa nesta sexta-feira, dia 1º. Aí o Julián Bissalon já está no Brasil, ele que é o manager da equipe BMC, Jordan Sarru também já está explorando aí as trilhas de Itaipava, de Petrópolis. Maxi Marotti, ex-companheiro de equipe do Avança também já está nas nossas terras aí. E a gente teve a notícia que o Avança não vai participar da Copa Internacional. Ele colocou um comunicado nas redes sociais dele, informando aí por questões estratégicas, ele quer se focar na preparação para a Copa do Mundo que ocorre no próximo fim de semana. E tem até um vídeo dele aí que ele colocou nas redes sociais, vou colocar aí para vocês. Falo aqui do Vale do Cuiabá, a Copa do Mundo está chegando, é uma semaninha para começar esse grande evento. E nesse final de semana rola a Copa Internacional Michelin, na mesma arena, no Instituto São José. E esse é um evento que desde o começo do ano eu planejei não participar, para otimizar a minha preparação para a Copa do Mundo. A gente confirmou essa programação no começo dessa semana. É uma decisão difícil deixar de competir em casa, mas o objetivo maior é performar da melhor forma possível na Copa do Mundo. Então, por uma série de fatores, a gente optou por essa estratégia. E mesmo assim, a gente tem vários atletas, referências mundiais participando. Então, não deixem de acompanhar essa prova. A entrada é gratuita, é liberada para a Copa Internacional. E a gente se vê na Copa do Mundo. A mulherada também já está por aí, a Kate Kourtney já treinou, já está fazendo reconhecimento da região de Petrópolis. A pista está aberta hoje para treinos, sexta-feira. Ela já deu uma volta aí, que é uma das principais nomes da atualidade. Outra também, que já chegou, foi a Yolanda Neff, que vocês estão vendo aí agora. A Hevy Richards, que é a atual campeã mundial também. Já está treinando e vai correr a Copa Internacional. As duas protagonizaram aí essa foto polêmica, que gerou bastante discussão aí nas redes sociais. Uma ali com o mosqueteiro, a outra com a capa de chuva, falando parte do Brasil. Inicialmente, essa foto foi postada no Instagram do namorado da Yolanda Neff, que é o Lucas Shaw. E a Hevy Richards repostou nos stories dela. Só que durou ali só cerca de cinco horas. Acho que por conta das críticas da galera, ela já retirou. Então, teve muita gente aí que não concorda, que o pessoal vem lá de fora, acaba menosprezando. Outros já falam que é mimimi e tal, mas teve essa polêmica. E as duas já estão aí, já correram no meio da mata, já treinaram na pista. Não usaram capa de chuva nem mosqueteiro. Então, acho que foi uma brincadeirinha mesmo e bola pra frente. A Anne Tauber também já estava ali explorando Petrópolis. Ali passando lá das vans escolares ali. E a ucraniana Iana Belomoyna também vai disputar aí a Copa Internacional e a Copa do Mundo. Então, atletas chegando e o circo aí já devidamente montado e pronto pra receber essas feras. Lembrando que a gente vai ter tanto o resumo da Copa Internacional quanto o resumo da Copa do Mundo aqui no canal Bike na Lama. Pra você que não conseguir acompanhar ao vivo, a gente vai trazer todos os detalhes com objetividade e informação aí pra vocês. Nessa sexta-feira a gente vai ter aí só os treinos mesmo, os treinos livres e a largada da bateria 1 da categoria Júnior no XCC. No sábado a gente tem o XCC, tanto masculino e feminino. E no domingo o evento principal que é o XCO, masculino, feminino, júnior, sub-23. Todos eles largam no domingo. Os horários, eu vou deixar o site aqui da CMTB pra vocês, pra vocês terem os horários todos certinhos. E acompanha aí o nosso canal, os nossos resumos que também vai ter informações fresquinhas aí pra vocês. Beleza? Então é isso. Gostou deixa um like, se inscreve no canal e bora torcer que o Brasil é o país do mountain bike durante 10 dias, galera. Fui! 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 Fui!